Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, que bom que você já faz presente aqui comigo. Eu quero te pedir, eu tenho hoje uma Palavra de Deus para o teu coração uma vez mais. Então eu volto rapidinho aqui para falar com os irmãos, apresentar a aplicação da Palavra do Senhor. Eu te aguardo. Até já. Amados, estamos aqui já com a Palavra das Quinze. Você é sempre bem-vindo conosco aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às quinze horas, aqui na Palavra das Quinze, onde Deus tem um encontro com cada um de nós. Desta feita nós estaremos falando de Salmos de número 23. O Salmo do Pastor, Salmos de Davi, Salmos 23, o Salmos mais conhecido dos Salmos. Salmos 23, em todos os lugares que você chegar e falar sobre Salmos, o primeiro Salmos que é mencionado, o primeiro Salmos que é mencionado é o Salmo de número 23. Este Salmo é um Salmos maravilhoso, o Salmo do Pastor e das ovelhas. Ele inicia dizendo uma declaração. Essa declaração tem um valor muito grande, porque é uma declaração de alguém que tem uma certeza, de alguém que está convicto, de alguém que tem a convicção de ter o Senhor como pastor. A declaração é, o Senhor é o meu pastor. Observa que é um Salmo que está no singular. Na primeira pessoa, dizendo o Senhor é o meu pastor. Quem assume esta responsabilidade, ela é assumida individualmente. Preste atenção que não é uma oração, é congregacional, nenhuma música congregacional. Não. Se fosse, estaria assim, o Senhor é o nosso pastor. Portanto, é individual. Quem tem que saber, quem tem que ter certeza, quem tem que acreditar e confiar e ter como pastor, é cada um tem que ter Deus como pastor. Não tem como eu ter o Senhor como pastor seu. Não. Eu tenho o Senhor como meu pastor. E você tem o Senhor como seu pastor. Então, é uma declaração individual. Individual. É uma ovelha dizendo do seu pastor, com a sua fé, com a sua confiança, com a sua certeza e com a sua alegria de tê-lo como seu pastor. E ele começa dizendo, toda esta aplicação figurativa aqui, dos salvos de Davi, referindo aquela, fazendo uma metáfora, de uma alusão, né? Naquelas, da ovelha literalmente falando, e de pastor literalmente falando, de todos ali os funcionamentos que acontecem com o pastor e uma ovelha no deserto, no campo. ele traz esta figura apresentando, representando aqui, Deus e o povo de Deus. Então, Jesus fala sobre isso também, lá em São João capítulo 10, e nós vemos isso no Novo Testamento, quantas vezes, apresentando a igreja como ovelha e o pastor como Cristo. e aqui diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, ele está falando de um pastor que cuida, de um pastor que vai ter o que ele, uma ovelha que terá o que ela precisa. É como o apóstolo Paulo diz na sua carta, é, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a minha necessidade. Aqui, Davi está dizendo, eu tenho o Senhor como meu pastor, e não tereis necessidade. E não terei necessidade. Então, ele está dizendo, eu tenho o Senhor como meu pastor, e não terei necessidade de nada. Ele me socorrerá em tudo quanto for a minha necessidade. O verso 2, ele diz assim, ele me faz repousar. Então, começa detalhando o que, de fato, é necessário de forma contínua, ou no cotidiano, de uma ovelha. E ele vem detalhar agora o que o Senhor suple na vida dele. Porque ele começa dizendo, não tem falta. Aí ele diz, olha, por exemplo, eu não tenho falta de repouso. O Senhor me faz repousar em lugares, em verde espaço. Então, quando você tem o Senhor como pastor, você tem logo tranquilidade no seu amanhã. Você tem uma tranquilidade na sua necessidade. Se é que você me entende, você tem uma tranquilidade no amanhã. Você tem uma tranquilidade na sua necessidade, naquilo que você vai precisar. Porque você tem o Senhor como o seu pastor. Então, você tem um pastor, você está tranquilo. Você não precisa mais se preocupar com aonde você vai dormir, o que você vai vestir, o que você vai comer, a sua vida física. Você não tem que se preocupar. Não é assim que Jesus diz? Buscai primeiro o reino do Senhor, dos céus, porque essas coisas, as vestes, a comida, tudo isso, ele vai prover. Tudo isso, ele vai prover. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E essas coisas serão sempre acrescentadas em nossas vidas. quando você tem o Senhor como teu pastor, você tem tranquilidade na alma. Então, não falta nada, primeiro. Não falta repouso. Aliás, um bom repouso você terá. Segundo, não falta é águas. Não falta refrigérios. Ele diz e me leva para junto de riachos tranquilos ou refrigera a minha alma. Então, você tem repouso, você tem repouso, você tem águas, você tem tranquilidade no teu coração. Senhor, como teu pastor, deixa eu falar para você na tarde desse dia, tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua vida, não se não se apavore, não se desespere, não. Se você tem certeza que o Senhor é o teu pastor, tranquiliza a tua alma, alegra o teu coração, porque, na verdade, você tem tudo o que você precisa. Tu não terá falta de nada, porque o Senhor suprirá as suas necessidades, porque o teu pastor é Cristo. Essa palavra de tranquilização nas nossas vidas, na tarde desse dia, ter o Senhor como pastor é viver em paz. Ele vai te livrar do laço do passar dinheiro, ele vai te livrar do lobo, ele vai te livrar do mercenário, ele cuida da sua alma, ele cuida do seu espírito, ele cuida da sua vida, ele cuida daquilo que pertence a você, ele sabe do que é que você precisa, ele conhece as suas necessidades, ele conhece a tua estrutura, e ele trabalha para te manter em pé, para te manter vivo, para te manter feliz, o desejo do seu pastor é que a sua alma se alegra um tanto na tarde desse dia, então alegra o teu coração, desperta a tua alma, não fica aí cabisbaixo, não, 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 Tom, levanta a cabeça, olha para frente, começa a sonhar, começa a projetar na sua vida, porque quem é o seu pastor é Jesus Cristo, e não tem falta de nada, é fonte certa, é a porta certa, é o lugar certo, que você encontrará o que você precisa, aleluia, seguindo, ele, você não terá falta de forças, ele renova minhas forças, você não terá falta de forças, teu pastor, quem tem o senhor como pastor, não tem falta de nada, tem lugar de repousar, bons lugares de repousar, pastos verdejantes, refrigera a sua alma, tranquiliza o teu coração, ele renova as suas forças, você vai ser renovado, sabe que é te pegar lá de baixo, levantar, pegar pela mão direita, te levantar e dizer, meu filho, te quero de pé de novo, te quero alegre de novo, te quero feliz de novo, te quero marchando de novo, a ordem é pra marchar, é pra caminhar, é pra viver, é pra ser feliz, o louvado o louvado segunda coisa que não tem falta, me guia pelos caminhos da justiça, ele tem, a ovelha que tem o senhor como pastor, ela tem direção, ela tem direção, você sabe que é o maior terrível, o maior problema, a maior dificuldade na vida de uma pessoa, é não ter direção, isso caracteriza uma cegueira, sabe que você não tem direção, você não tem rumo, é aquele que bate numa porta aqui, bate no outro ali, tenta uma coisa aqui, tenta outra coisa aqui, ali, e não dá certo, o que que tá faltando, essa pessoa, tá faltando ter o senhor como pastor, porque quando o senhor é teu pastor, ele te guia pelas veredas da justiça, você tem rumo verdadeiro, você tem a caminhada verdadeira, você tem o seguimento verdadeiro, isso são, isso são características de ovelha que tem pastor, quando ela tem foco real, o seu ideal é preciso, e você parte pra conquista, pro desafio, e você conquista, porque a glória é para o teu pastor, bendito é o nome do senhor, guia-me pelos caminhos da justiça, assim, ele honra o seu nome, fazendo tudo isso, a honra, a glória, é para o nome do pastor, este nome chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em ver espaços, guia-me mansamente por águas tranquilas, renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça, pela honra do teu nome, pelo amor do teu nome, verso 4, mesmo quando eu andar, agora, preste atenção numa coisa, você é ovelha, você tem um pastor, você faz declaração que você tem um pastor, você acredita que você tem um pastor, você sabe que não falta nada para você, isso é bom, isso é garantidor, isso é alegria, isso é coragem para a caminhada, mas ele diz assim, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, ou pelo caminho escuro, pelo vale escuro, então ele está dizendo, independentemente de ser ovelha, de ter um pastor fiel, autêntico, de justiça, que não deixa me faltar nada, eu passarei por vales de escuridão, vales de morte, mas quem tem o pastor, quem é verdadeiramente ovelha, passa pelo vale da sombra da morte, quem não tem pastor, a ovelha desgarradas, a ovelha sem pastor, passa também pelo vale da sombra da morte, mas a ovelha que tem pastor, tem um diferencial, sabe por quê? Porque a ovelha que tem pastor, o texto está dizendo, não terei medo, aleluia, não terei medo, pois tu estás comigo, então, o vale da sombra da morte, ele é para a ovelha que não tem pastor, e ele é para a ovelha que tem pastor, mas a que não tem pastor, ela não tem a companhia do pastor, então ela sente medo, e ela não prospera, mas a ovelha que tem pastor, ela tem a companhia do pastor, porque tu estás comigo, e quando ela tem a certeza, e a presença do pastor com ela, ela não tem medo, ela passa pelo vale da sombra da morte, sem medo, é bai, o nai, o sombra, ela caminha corajosamente, corajosamente, de cabeça erguida, dando glória, dando aleluia, louvando a Deus, tributando toda honra, toda glória ao Deus altíssimo, ao pastor, amou, oh, meu Deus, e não tem medo, sim, ele não tem medo, então, você não precisa ter medo, porque você tem um pastor, você pode estar, nesse momento, passando pelo vale da sombra da morte, mas fica tranquilo, que eu tenho uma palavra boa para o teu coração, o teu pastor está contigo, o teu pastor está contigo, o seu pastor está contigo, o seu pastor está contigo, e ele continua dizendo, tua vara e o teu cajado me protegem, aleluia, vara é o que guia, e cajado é o que resgata, oh, aleluia, então, você está tranquilo a este respeito, você está sossegado a este respeito, então, não precisa se preocupar, não precisa entrar em pânico, não, não precisa, oh, bendito Deus, porque você tem pastor, você tem pastor, você tem direção, você tem rumo, você tem o resgate para você, fica tranquilo, diferente da ovelha que não tem pastor, ela tem medo, ela não tem resgate, ela não tem proteção, porque ela não tem pastor, verso 5, ele traz outra figura, agora da recepção, da hospedaria, diz, prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, esta é a recepção de uma ovelha que tem pastor, e o verso 6 diz assim, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, aonde eu estiver, a bondade do meu pastor está me seguindo, o amor do meu pastor está me seguindo, aonde eu entrar, isso faz com que viverei na casa do senhor para todos sempre, o louvado é o nome do senhor, tenha Jesus como seu pastor, tenha Jesus como seu pastor, e com certeza nada faltará na sua vida, em nome de Jesus. muito obrigado pela tua presença, você é muito bem-vindo aqui, e volte mais vezes, continua comigo, divulgue esse vídeo, divulgue esta palavra, leva o evangelho mais longe, para a glória do nome do senhor, estarei orando por você, querido Deus e bondoso pai, em nome de Jesus Cristo senhor, quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz, seu teu nome glorificado para todo sempre, abençoando a cada um, meu Deus, tu és o nosso pastor e nada nos faltará, senhor nos ampara e nos guarda pela tua bondade, no nome de Jesus, amém.